A lenda de Seiya começou aqui. Jovens que aqui chegaram, eu lhes confio, Atena. Em homenagem aos 40 anos de carreira do Mestre Kurumada, história original e produtor executivo Massami Kurumada. Sou o Cavaleiro de Pegasus. Meu nome é Seiya. Nós vamos te proteger para sempre. O ápice das 88 constelações, os Cavaleiros de Ouro. E o meu outro objetivo é o de eliminar a rebelde Saori Kido, que diz ser Atena. No santuário. Os Cavaleiros de Ouro possuem um poder muito próximo ao de um deus. Por isso, desde tempos mitológicos, ninguém jamais conseguiu atravessar estas 12 casas. Ponham-se nos seus lugares, notas velhas. Bronze vs Ouro. Vamos sobreviver. E protegeremos Atena. Pode vir, seu Cavaleiro de Ouro Fajuto. Eu já decidi. Corrente de Andrômeda. Valerado Dragão. Eu vou abrir caminho para eles. Cavaleiros, elevem seus cosmos para proteger o amor e a paz na Terra. Venha! Eteoro, que pega azul! Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda do santuário. Que os nossos cosmos se elevem ao máximo!